Você sabia que você pode ganhar 200 reais no Pix nos próximos 60 minutos só enviando textos no WhatsApp? Bom, tem muitas pessoas ganhando dinheiro enviando textos no WhatsApp, gente ganhando mais de 40 mil reais por mês. Olha só o depoimento dessa garota. Foi o tanto que eu fiz só nesse mês, não sei o que eu preciso dizer certinho, fazendo tarefas simples na internet, gente. Acho que eu não gasto nem duas horas por dia trabalhando. E tudo isso sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem aparecer, sem gravar vídeo, sem marketing digital, nada disso. E o melhor, sem investir para ter retorno. É um novo mercado, trabalhando apenas por 30 minutos por dia, enviando somente textos no WhatsApp, você pode ganhar de mil a 10 mil reais por mês no Pix sem investir um único real. E também sem vender curso nenhum. Eu preparei um vídeo muito bacana para você que me acompanha aqui no YouTube. Eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Corre, porque em breve eu vou deletar esse vídeo. Aplicativo gratuito, pagando 600 reais no Pix só para assistir vídeos, pessoal. É isso mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um novo aplicativo que lançou essa semana de 2022. 2022, olha só, pessoal, 2022 já começou cheio de aplicativo, né? E tá pagando, né? Ele pelo menos tá prometendo pagar ali até 600 reais no Pix só para você assistir vídeos. Vídeos gratuitos que você abre o aplicativo, coloca para reproduzir e ganha dinheiro. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá, então, pessoal, antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e comentar aí embaixo da onde que você me assiste. Prometo para vocês, hein? No próximo vídeo eu vou mandar um salve. Nos anteriores eu não mandei, eu esqueci, pessoal, mas no próximo eu vou mandar, tá? Então eu quero agradecer o carinho de vocês aqui no meu segundo canal do Jovem Rico Oficial. Daqui a pouco nós vamos bater a marca de 200 mil inscritos. Eu estou muito feliz, galera, muito feliz mesmo. Então já se inscreve e manda para os seus amigos, hein? Tenho um aviso muito importante para você. Você quer ganhar mil reais no Pix agora? Olha só isso daqui, ó. Você vai estar assistindo aqui o meu vídeo, clica no título do vídeo, ele abre a descrição para você. E aí você vem aqui no meu Instagram, gente. Vai rolar um sorteio de mil reais via Pix. Na realidade, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, já está rolando, tá? Então entra lá, galera, para poder ajudar você. É só clicar no botão em azul aqui e seguir. E além de você participar de sorteios toda semana, eu também estou colocando provas de pagamento, né? Eu falo os aplicativos que estão pagando. Enfim, galera, vários posts. Então entra lá no Instagram. Tem também o canal no Telegram. Tem um canal no Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixado nos comentários. Onde lá eu coloco conteúdos que eu não coloco aqui no YouTube. Então, prova de pagamento. Mostra os aplicativos que estão pagando, que não estão pagando. Então entra agora. O grupo do Telegram se encontra na descrição. Vamos lá, então, pessoal. Vou mostrar para você, tá? Outra coisa muito importante. Esse aplicativo, ele vai estar aqui no meu vídeo também, ó. Você vai clicar aqui no segundo link. Download app. Vai para o meu blog. Mudou um negocinho aqui no meu blog, tá, gente? Eu tive que colocar aqui um formulário para você colocar o seu e-mail e depois conseguir baixar o aplicativo, tá? Mas você só vai pedir uma vez, beleza? Uma vez que você coloca. Depois não tem que pedir de novo, né? Então você clica aqui, ó. Desbloqueei com o e-mail. Aí você coloca o seu e-mail. Clica aqui em Sign in to Unlock. E aí pronto. Já vai liberar o artigo para você. E já vai liberar o download do aplicativo. Gente, não tem erro. Não tem segredo, tá? E aí você já começa a baixar o aplicativo para ganhar dinheiro. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar para você. Cara, eu gostei demais desse app, tá? Por quê? Porque ele está prometendo pagar muita grana, tá? Lembrando que esse aplicativo aqui é novo. Então eu ainda não tenho prova de pagamento dele, tá? Jovem, será que ele vai me pagar se eu usar? Não sei, gente, tá? Não sei por quê? Porque ele é novo. Então eu estou apresentando para você. E aí se você quiser testar ele junto comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode testar ele. A gente vai testar junto. E em breve eu trago prova de pagamento lá no grupo do Telegram, tá? Então entra lá no Telegram. Tranquilo? Mas eu achei bem legal porque é o seguinte, pessoal. Você vai entrar aqui no aplicativo, tá? Eu vou mostrar para você. E aqui existem várias formas de você conseguir ganhar dinheiro nele. A primeira delas é Watch & Win, tá? Então aqui vai aparecer, ó. Watch & Win Random Coins. Então você vai clicar e ele vai aparecer um anúncio para você. Só que um detalhe muito importante. Pode ser que não apareça anúncio de primeira, tá? Normal, tá, galera? Pode ser que às vezes não tenha aplicativos disponíveis, né? No momento. E aí o que você faz? Você fecha o aplicativo, volta de novo e aí ele vai aparecer para você. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Watch & Win Random Coins. Vou clicar e ele vai carregar um anúncio para mim. Tá, gente, ó. E aí é muito importante. Você não pode pular um anúncio, tá? Nesse exato momento que você estiver assistindo anúncio, você não pode pular. Você não pode fechar o app. E se você olhar aqui embaixo, ó, ele tem uma barrinha. Tá vendo uma barrinha azul? Ela vai completar. Quando ela finalizar, você vai estar ganhando os pontos, tá? Então, ó, não clica. Nem mexe na tela. Deixa ele aí reproduzindo para você no automático, tá? Se não, ele não contabiliza. Qualquer errinho ali, se você clicar no anúncio, se você fechar, corre o risco de não contabilizar. Então, toma cuidado, ó. Vou fechar aqui no xizinho. Fechei. Tá vendo lá em cima? Dá um zoom editor para nós, ó. Tá vendo? 41. Número 41. Então, eu tô com 41 pontos. Esses pontos equivalem a um número determinado de dinheiro no Pix, tá? Então, eu posso clicar no do direito aqui também, ó. Eu clico ali. Ele vai carregar um anúncio para mim, tá, galera? Igual eu falei para vocês. Pode ser que, às vezes, quando você clicar, ele não apareça anúncios, tá? Pode ser que não tenha anúncio disponível ou algo do gênero. Aí você fecha o aplicativo e volta aqui novamente, tá? Super sossegado. Não tem erro, galerinha. E se você está assistindo até aqui, clica no gostei e se inscreve no canal, hein? Se você quer algo, né? Inclusive, eu sempre comento isso aqui nos meus vídeos. Se você quer algo mais sólido, porque aqui você vai ganhar uma grana legal. Mas se você quer ganhar ali 5 mil por mês no Pix, sem vender curso nenhum, sem marketing digital, sem hotmart, só enviando textos no WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, hein? Ó, vamos fechar. Beleza? Já subiu para 78. Olha como é rápido, pessoal. E aqui nós temos alguns bônus, ó. Unlimited Daily Bônus. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó. E aí eu vou assistir um anúncio e ganho mais 20 pontos. Então, ele tem os bônus diários ali que você pode estar executando e também estar ganhando dinheiro, tá? Muito incrível, gente. Gostei demais desse aplicativo, tá? Já vou mostrar para você como é que saca. Inclusive, se você instalar ele pela primeira vez, você vai ver que ele não pede para você criar uma conta. Esses aplicativos, como sempre falo para vocês aqui no meu canal, se você baixar algum aplicativo, ele não pedir para criar uma conta ou algo do gênero, se você desinstalar o aplicativo, você vai perder todos os pontos que você tem. Então, toma cuidado, pessoal, ó. E aí amanhã você vem aqui e clica, tá vendo? Nos bônus diários, tá? Então, basicamente isso, ó. Vou clicar de novo para vocês verem, ó. Vai aparecer um anúncio, anúncio limitado. No máximo, eles têm 15 segundos, tá, gente? Eu fiz a conta aqui. Eu acho que não chega nem a 30 segundos. No máximo, ali, 20 segundos, ó. Então, vai estar aparecendo ali a barrinha. Um aviso, tá? Se você estiver usando esses aplicativos e, porventura, ver um anúncio usando a minha imagem, não sou eu, tá, galera? Tem aplicativos fraudulentos aí usando a minha imagem, tá, para se autopromover. Então, denuncie por gentileza, tá? Ó, vamos fechar aqui. Beleza, já subiu para 121 pontos. É muito rápido, gente. É muito rápido. Vamos ver aqui, então, ó. Como é que eu saco o dinheiro? Clica aqui em Rending, aqui embaixo. E aqui ele vai aparecer, ó. Vai aparecer mais um anúncio, né? Vamos esperar ele acabar. Olha só, o anúncio acabou. E olha que legal, gente. Eu vou mostrar todos aqui para você, tá? Não pula esse vídeo, ó. Você pode sacar 4 dólares no PayPal, que dá 40 mil coins. 40 dólares no PayPal, que dá 400 mil coins, ou seja, moedinhas. E 80 dólares no PayPal, que dá 800 mil coins. Se a gente converter... Vou vir aqui, ó. Vamos ver qual que dá mais, o PayPal ou no Pix? Se eu vir aqui, ó, dólar hoje, ó. E a gente colocar o máximo no PayPal, que é 80 dólares. Ele vai dar aqui para a gente, pessoal, ó. 454 reais. Então, o Pix está pagando mais, tá bom? Sem contar que o PayPal, ele tira uma taxa, tá? Então, vale ressaltar isso. E aqui no Pix, eu posso sacar, ó. Com 40 mil coins, 30 reais. 400 mil moedinhas, 300 reais. E o máximo, 800 mil moedinhas, 600 reais. Nossa, jovem, mas é muita moeda. Literalmente, tá? Realmente, é muita moeda, tá? Mas, mesmo assim, galera, são 600 reais. Tem aplicativos que, para você fazer 600 reais, cara, demora uma eternidade. Esse daqui, pelo que eu estou percebendo aqui, ele é mais rápido do que os outros. Então, eu acho que vale a pena, tá? Enfim, pessoal. E aqui, você pode sacar em gift card da Play Store, se você não quiser o dinheiro. Ou em gift card da Amazon, tá? Mesmo assim, eu achei interessante estar mostrando para você. E, em breve, eu vou estar trazendo uma prova de pagamento dele. Lembrando que o download do aplicativo se encontra na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.